Eles dizem que sem esses recursos seria impossível com o número atual de funcionários da colônia ajudar todos os doentes e que esses métodos são os menos cruéis que eles podem empregar. Outra denúncia dos médicos, não há em toda a colônia um único especialista em terapia ocupacional. A única experiência que é feita lá com esse tipo de tratamento serve apenas aos 127 pacientes que estão em melhores condições. Eles ficam no pavilhão agrícola, onde criam algumas cabeças de gado e plantam legumes e verduras. Todos os outros doentes da colônia ficam o dia inteiro sem nada para fazer, vagando pelos pátios, corredores e campos. Isso, os poucos doentes que ainda podem andar soltos pela colônia. Mas a grande maioria dos internos da Juliano Moreira fica presa em celas como esta, que você vai ver agora. Sim, pode parecer absurdo, impossível, cruel demais para ser verdade. Mas em celas como esta. Agora prepare-se, nós vamos entrar num dos lugares mais impressionantes da colônia Juliano Moreira. São imagens muito fortes, mas é importante, fundamental mesmo, que todos vejam o que acontece por trás destas portas. Esta cela comum, onde estão cerca de 20 doentes, é chamada de Bolo. E o nome, como quase tudo na colônia, tem uma origem muito triste. É que até dois dias antes de as câmeras do Fantástico entrarem aqui, não havia uma única cama nesta cela. Os doentes dormiam amontoados uns sobre os outros. Agora, existem apenas cinco camas para todos os pacientes. E a verdadeira tragédia da vida destes homens não para aí. Eles não podem circular por nenhum lugar da colônia. Não podem ir nem mesmo ao refeitório. O único trajeto permitido a eles, é o que leva da cela ao pequeno pátio do pavilhão. Onde também ficam isolados dos outros doentes. Um trajeto que muitos destes homens fazem há 20, 30, 40 anos. E no meio de tantas histórias dramáticas, tantas cenas impressionantes, um caso curioso. O doente que ficava nesta cela fugiu há um ano. Ele trancou a porta por fora e deixou um cartaz pedindo para que ninguém perturbasse. Este é um homem conhecido em toda a colônia. Ele é chamado de bispo por causa das mensagens espirituais que diz receber. Bispo já está internado na Juliano Moreira há 40 anos. E nesse tempo todo, ele bordou cuidadosamente mais de 100 faixas com nomes de ruas do Rio e com fatos que aconteceram pelo mundo durante todos esses anos. O mais incrível é que bispo nunca teve o menor apoio de ninguém na colônia para fazer este trabalho. Até mesmo a linha para os bordados, ele é obrigado a conseguir desfiando pedaços de pano velho. O senhor lê jornal todo dia, né, senhor? Sim. O senhor pegou essa faixa que emisse Afeganistão? Sim. O senhor pegou do jornal alguma coisa? Até o todo dia. Todo dia eu compro jornal conforme eu vejo a ação dos países, caixa d'água, província, estado. Eu noto, separo assim no papel e depois eu faço a faixa e escrevo depois o dizendo. E Afeganistão, o senhor sabe de alguma coisa que está acontecendo por lá? Há sempre, porque eu leio jornal todo dia, a Rússia invadiu as fronteiras desse país, que todos os países lamentou até então da Rússia. Eu também sinto da mesma forma. Agora, vamos entrar em outro lado da colônia. Um lado que, como este, que você acabou de ver, está cheio de casos dramáticos, desesperadores. É o pavilhão Franco da Rocha, onde estão internadas 808 mulheres. É o maior pavilhão da colônia Juliano Moreira. A grande, a imensa maioria das mulheres que estão aqui, trabalhava antes como empregada doméstica. Neste pavilhão, ficam também as pacientes que cometeram algum crime e foram condenadas pela justiça a cumprir a pena aqui. Elas ficam isoladas em solitárias e não podem ir a nenhum lugar da colônia, nem ao pátio, nem ao refeitório. Fiquei doente por engotamento de trabalho. O senhor sabe que eu trabalhei cinco anos de noite na praça. Por isso que eu fiquei com estafa de serviço. O estafa, o senhor ficou traumatizado com alguma coisa? Alguma coisa aconteceu no seu serviço? Não, senhor. É o seguinte, eu não tirei férias quase. Trabalhei direto. Trabalhei de seis às seis. Entregava a rendição às seis horas. Depois pegava de oito horas da manhã até às dez, onze horas da noite. Não aguentei. De jeito nenhum pouco, um pouco a preguizinha. A gente tem que dobrar. Tudo isso, tudo o que acontece na cidade dos rejeitados, é revoltante demais, chocante demais, desumano demais. Porque como explicar que médicos, enfermeiros, assistentes, concordem em ver todo dia cenas como as que você acabou de assistir? Como explicar que gente que já sofre tanto, prisioneiros de um estranho mundo de fantasias, homens e mulheres que não podem nem se defender, nem gritar por seus direitos mais elementares, possam viver assim? Como é que um psiquiatra como o Dr. Miguel Chalube, professor de psiquiatria e médico do manicômio judiciário do Rio, explica que coisas assim aconteçam hoje, numa colônia em pleno Rio de Janeiro. E se repitam por muitos e muitos e muitos outros hospitais como este, em todo o Brasil. O hospital psiquiado, a doença mental, atrai muitas pessoas que talvez devessem estar internadas nele, e não tratando dos outros. Então há pessoas sádicas, há pessoas com necessidade de um autoritarismo exacerbado, há pessoas narcisistas que vão buscar o psiquiatra, e lá se põem a tratar. E essas pessoas muitas vezes expressam as suas necessidades emocionais básicas em cima dos pacientes. Isso é claro que existe, mas eu acho que uma pessoa consciente que vê isso, não deve generalizar, como se a própria instituição apoiasse essa atitude, desse um respaldo para isso. Mas sim denunciar, dizer quem está fazendo isso, denunciar em nível de iniciativa, denunciar em nível policial, o nível que achar melhor que deva fazer. Mas nunca fazer como alguns fazem, tomam isso como uma prática, uma regra, como se fosse até uma norma de uma instituição, e a transformam realmente em uma casa de horrores, se isso fosse verdade. Essa é que impede a atitude não só mais sensata, mas mais digna que uma pessoa tomasse quando percebesse que esses fatos estavam passando dentro do hospital psiquiátrico. Para ele, estes doentes pelo menos têm a proteção do Estado. E se saírem daqui, certamente vão se transformar em mendigos ou marginais. Porque não tem para onde ir, para quem apelar. E acredita mesmo que alguns destes doentes possam ser recuperados, se houver recursos, paciência e muita dedicação. Eu concordo que o fechamento dessas instituições dificulta, e esse é um dos crimes do fechamento. Uma das coisas ruins do fechamento. Porque como denunciar se tudo se passa a portas fechadas, se tudo se passa de uma maneira escondida? Então quanto mais se abrir, mais vai se perceber que existem distorções e as instituições podem ser corrigidas. Uma reportagem como essa, eu concedo suma importância, exatamente para que as pessoas tirem da sua cabeça a ideia de que coisas terríveis se passam. E se quando passar as coisas terríveis, que às vezes se passam, elas possam ser denunciadas. E através da denúncia, buscar os caminhos da correção. Eu espero que a presença de vocês tenha uma melhora sensível para nós, tá legal? Que nós saímos daqui mais rapidamente possível, tá? A presença de vocês deixou a Redmond completamente feliz, tá legal? Muito obrigado, tá? Obrigada. Eu agradeço, tá legal. Amém.